Vamos começar, Tia Ria. Já estou fazendo aqui, espero o meu ok. Ok, ok. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Fabiano, tudo bem? Bom, Fabiano, a gente está dando início aqui à live, está bom? Está bom. Estamos ao vivo, Bianca. Ok. Uma barba, hein, Fabiano? Olá, sejam bem-vindos, nossos queridos espectadores, diretamente aqui do E-Museu do Esporte para vocês. Hoje a programação está recheada. Dia de lançamento dos Jogos Olímpicos é 23 de julho, 16 horas, e a gente vai iniciar esse evento com muito carinho. Nossos queridos participantes já estão aqui também na nossa sala para falar com vocês. Então, hoje, nós vamos fazer o lançamento do livro mais esperado da década, o livro da nossa querida, digníssima Maria Lenk, Atleta, Educadora e Cientista, a primeira heroína olímpica do Brasil. Esse é o objetivo da live de hoje. E é claro que, com um grande presente no dia dos Jogos Olímpicos, esse livro, a partir de agora, já está disponível no site do emuseudosporte.com.br para você fazer o download gratuito da obra. Então, vai lá, corre no site do Emuseu do Esporte e faça o download do livro Maria Lenk, Atleta, Educadora e Cientista, a primeira heroína olímpica do Brasil. É fato lembrar que esse livro foi produto de muitas entidades e está sendo produzido há mais de cinco anos e que, nesse estágio de publicação, o Emuseu do Esporte editou o livro para os organizadores e também teve a associação do Comitê Brasileiro Pierre de Cobertin. E é claro que, por ser um marco da profissão da educação física no Brasil, nada mais, nada menos do que o nosso Conselho Federal de Educação Física, o nosso querido CONFEF, se associou à obra para fazer a promoção e a divulgação. Afinal de contas, nós estamos falando que temos mais de 500 mil pessoas associadas no Conselho. Então, isso facilitará, certamente, a distribuição dessa obra e mais de 200 mil acessos no portal do Emuseu. Então, as pessoas já também vão poder conferir lá o livro. Bom, agora vamos dar a palavra aos ilustríssimos dessa tarde. Então, lembrando que essa obra foi produzida com esforço coletivo a partir de 2007, na verdade, do ano que foi o ano do falecimento da biografada. Então, na verdade, eu gostaria de apresentar os nossos integrantes dessa live de hoje. nosso querido presidente do Conselho Federal de Educação Física, senhor Cláudio Goste. Seja bem-vindo, Cláudio. A nossa querida professora Ana Maria Miragaia, a organizadora do livro e também professora da Universidade Estácio de Sala de Petrópolis. O nosso querido e ilustríssimo mestre Lamartine Pereira da Costa, que é o curador geral do Emuseu do Esporte e um dos autores do livro. O Fabiano Devide, que é da UF e ele também é autor no livro, Maria Lenk. O sobrinho de Maria Lenk está aqui conosco representando a família, que também é autor do livro, o nosso querido Francisco Silva Júnior. Então, além disso, nós também temos convidados especiais, mais do que especiais, inclusive, porque temos medalhista olímpico aqui também. Então, Dijam Madruga está aqui com a gente, atleta da natação brasileira, que, inclusive, nos disse em primeira mão que hoje, exatamente hoje, é o aniversário da medalha olímpica dele de Moscou, lá de 1980. Então, está fazendo 41 anos hoje e mais do que justo a gente lançar esse livro em homenagem também à nossa natação. E também, como convidado especial, nós temos o professor Valdir Mendes, que foi aluno e monitor da professora Maria Lenk e é professora de junto da Escola de Educação Física da UFRJ. Então, olha que a nossa tarde está recheada. E agora eu gostaria de passar a palavra para a nossa querida Ana Maria Miragaia, que vai descrever o conteúdo da obra e as principais abordagens dessa obra. Com vocês, Ana, o palco é seu. Muito obrigada, Bianca. Boa tarde a todos. É um privilégio e uma alegria muito grande participar desse evento, com a professora Bianca Pena, diretora do E-Museu do Esporte, o professor Bosch, presidente do CONFEF, o professor Jean Madruga, medalhista olímpico, o professor Valdir Mendes Ramos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de três autores aqui ilustres, que me deixam com bastante felicidade de poderem estar presentes nesse evento, que é o professor Lamartine da Costa, autor de dois capítulos do nosso livro, o professor Fabiano Devide e também o professor Francisco Silva Júnior. Muito obrigada. Nós vamos começar, vou começar a falar um bocadinho, em primeiro lugar, sobre os agradecimentos que nós temos que fazer por esse trabalho coletivo, justamente como a Maria Lenk gostava de trabalhar, em equipe, somando esforços e contribuições. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos autores desse livro, o professor Lamartine da Costa, que muito contribuiu e ajudou muito a fazer o trabalho de revisão, ajudou também nos convites, nossa, inestimável ajuda, ao professor Fabiano Devide, ao professor Francisco Silva Júnior, à professora Ana Flávia Paz Leme, à professora norte-americana Abigail Raek, ao professor Alfredo Faria Júnior, em memória, ao professor Sérgio Bascos e à professora Sônia Ercovitz e também ao professor Romulo Reis. Agradeço a todos eles, especialmente por terem aceito o convite para participar dessa homenagem, por sua dedicação, sua intensa pesquisa, seus textos de qualidade primorosa, maravilhosos, e a sua paciência especial na longa preparação desse livro para homenagear a nossa atleta maior. Nossos agradecimentos também, pelo apoio, vão para o E-Museu do Esporte, para o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, na presidência, o professor Nelson Todt, autor da introdução a este volume, ao professor Paulo Vanderlei, presidente do Comitê Olímpico do Brasil, autor da apresentação dessa publicação, e também ao professor Hans Lenk, é um professor emérito da Universidade de Karlsruhe, na Alemanha. Ele é o autor da homenagem especial à nossa primeira heroína olímpica. E falar um bocadinho do significado do livro, nesse dia de abertura dos Jogos Olímpicos, nós temos que lembrar que Maria Lenk, em 1936, participou dos Jogos Olímpicos de Berlim, mas, infelizmente, ela não trouxe nenhuma medalha, ela não conseguiu conquistar a medalha por várias razões que vocês vão descobrir lendo o livro. Mas, enfim, ela começou a se preparar para os próximos Jogos, que seriam em Tóquio, em 1940, e esses Jogos foram cancelados por conta da guerra. E ela ficou extremamente frustrada, pois ela estava pronta para conquistar ali o seu ouro olímpico. E cá estamos nós, hoje, na abertura de uma edição de Jogos Olímpicos em Tóquio, lançando um livro de ouro sobre a nossa heroína olímpica. Quanto significado nós achamos nessa comparação desse evento? Então, essa obra tão especial é uma obra bilíngue, eletrônica, de acesso livre, com dez autores, única no mundo, até hoje. Ela teve dois objetivos principais. O primeiro foi homenagear e celebrar a nossa primeira heroína olímpica, uma mulher símbolo dos valores do esporte. E, com isso, também divulgar o seu legado e suas realizações, que foram muito além de uma atleta com marcas incríveis na natação brasileira e mundial. Tudo ela fez por amor aos desportos, como ela sempre dizia. Essa publicação representa um esforço significativo de preservação de memória. As pessoas conhecem mais o nome de Maria Lenk ligado à natação. A sua ida a duas edições dos Jogos Olímpicos e, talvez, até a sua participação vitoriosa em campeonatos de natação máster. Porém, Maria Lenk foi muito mais que isso. Ela foi educadora, foi professora de educação física, formada em março de 1936, na primeira turma civil da Faculdade Superior de Educação Física. Hoje, Faculdade de Educação Física é da Universidade de São Paulo, da USP. Ela exerceu plenamente, com excelência, tudo o que realizou no Magistério de Ensino Médio e Ensino Superior, nomeada pelo, então, presidente da República, Getúlio Vargas, em 1939. Inclusive, aí, é importante citarmos que ela foi cofundadora da Faculdade Nacional de Educação Física da antiga Universidade do Brasil, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse livro tem 12 capítulos que não estão necessariamente na ordem. O leitor poderá acessar e ler o capítulo que desejar. Não há um pré-requisito. Esses 12 capítulos que compõem esse livro versam sobre muitos aspectos de Maria Lenk, como, por exemplo, a sua vida familiar, o início de sua trajetória como nadadora de alto nível, antes de ser convocada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1932. A sua carreira como educadora e professora de educação física, que, na realidade, foi muito mais longa do que a carreira dela como atleta. Se a gente fizer as contas, ela se formou em 1936 e teve o seu passamento em 2007, o que significa que ela foi professora de educação física durante 71 anos de sua vida. Não é verdade? Então, isso é muito importante para todos nós. Ela foi pesquisadora, foi cientista e autora de cinco livros que publicou. Seu protagonismo como cofundadora e incentivadora das ciências do esporte também está destacado na obra. A sua inclinação profunda para a tecnologia e a inovação, ela era muito nesse sentido. E, como foi o caso do seu ineditismo na introdução do balé aquático, ela que trouxe, e hoje chamado de nado artístico, também chamado, conhecido como nado sincronizado. A sua participação fundamental na criação do Instituto de Ciências da Atividade Física, o ICAF, da Comissão de Desportos da Aeronáutica. Sua parceria também com Alberto Latorre na implementação da capoeira na universidade. Suas realizações como poliglota. Ela falava muito bem inglês, alemão e um pouquinho de espanhol. E ela traduziu muitos artigos e documentos. Ela ciceroniou visitantes internacionais ilustres aqui no Brasil, fora os seus inúmeros feitos e vitórias nos 12 anos de sua carreira de natação competitiva, nos 27 anos de sua carreira como nadadora master, e também sua gestão, porque ela foi a primeira mulher a fazer parte da direção da Escola de Educação Física. Ela foi a primeira diretora da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela foi também a primeira mulher a fazer parte do Conselho Nacional de Desportos e também o seu relevante papel como dirigente da Confederação Brasileira de Natação, hoje Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ela também foi membro do Comitê Olímpico Brasileiro na época, hoje Comitê Olímpico do Brasil, COBE, e da Federação Internacional de Natação, a FINA. Ela foi cofundadora e é ainda presidente de honra da Associação Brasileira de Marchas de Natação. E muito mais do que isso, muito mais que os leitores vão encontrar nessa obra tão especial. Então, a gente pode imaginar tudo isso numa época em que meninas e mulheres tinham que enfrentar muito preconceito contra a participação da mulher no esporte, em relação a ocupar essas posições de poder nas instituições ligadas ao governo e ao esporte. Pois bem, Maria Lenk soube muito bem maximizar seus pontos fortes e ultrapassou inúmeras barreiras com seus valores e princípios, com seu jeito de ser, com sua energia, enfrentando dificuldades e desafios com ética, respeito, lealdade e elegância. Além dos capítulos que contêm homenagens, referências, entrevistas, testemunhos de cunho pessoal, documentos históricos, muitos deles, figuras, fotos, inclusive fotos raras, ilustrações do acervo pessoal dos autores. O presente livro ainda oferece ao leitor quatro anexos relacionados à Maria Lenk. Convido, então, a todos para a leitura proveitosa dessa obra, construída com muito carinho e dedicação, que ela lhe estraga inspiração e coragem, especialmente nos tempos difíceis que nós estamos atravessando. Muito obrigada. Ana, que inspirador! É incrível ver o trabalho dessa orquestra que você fez, de vários anos pesquisando a fundo a vida da Maria. Você que, inclusive, se dedicou fora do Brasil a pesquisar arquivos dela, foi nos Estados Unidos, para que, então, soubesse um pouquinho mais da história. Então, Ana, é incrível, parabéns. Certamente é um ganho para a educação física, para todos nós profissionais de educação física. Eu que sou profissional de educação física. É emocionante ver uma mulher com essa trajetória inovadora, e você, sendo uma mulher incrível, contando a história de uma outra mulher incrível. Então, para a gente é um duplo presente, Ana, certamente. Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada. Bom, então, depois da fala da nossa organizadora do livro, eu gostaria de chamar o presidente do CONFEF, do Conselho Federal de Educação Física, desculpa, o senhor Cláudio Bosch, que vai falar um pouquinho, contextualizar o livro, nessa perspectiva de valorização da nossa profissão de educação física, essa que está em progresso no Brasil, né, Cláudio? Então, você que é responsável por mais de 500 mil profissionais no âmbito nacional. Então, com você, a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos. em nome dos quase 600 mil profissionais de educação física registrados no sistema CONFEF-CREP, em nome dos estabelecimentos prestadores de serviço nessa área. E, se alguém quiser ir para o lado, que é muito usado o lado da área econômica, em nome de um segmento que representa perto de 2,5% do produto interno bruto brasileiro, eu ouso falar em nome deles e dizer a vocês, dez autores, e ao E-Museu, muito obrigado pela obra que vocês estão legando. Este é um efetivo legado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, por estar sendo lançado no dia da abertura dos Jogos. E por que, dessa maneira, essa afirmativa? Nós precisamos de valorizar o profissional de educação física. O Brasil, de forma inédita, sempre esteve à frente, ou sempre esteve no avanço, na vanguarda, das atividades de formação acadêmica profissional e educação física. Alguns 20 e poucos anos atrás, o Brasil fez a forma inédita de regulamentação da profissão de educação física. O que hoje já vai sendo paulatinamente colocado por vários países. Mas o Brasil nunca deu tanta valorização como deveria dar às pessoas que fazem educação física. E esse legado, esse livro que está sendo trazido, ele vem fazer exatamente, cumprir essa função, e mais do que isso, cobrir essa lacuna existente. Eu gostaria de, na pessoa do professor Dr. Lamartine Pereira da Costa, pedir autorização para que vocês pudessem auxiliar o CONFERF, para que nós pudéssemos implantar uma estrutura ao CONFERF e aos CREFs, os Conselhos Regionais de Educação Física. Uma estrutura, uma forma de homenagear as pessoas e os profissionais de educação física. Óbvio que não serão pessoas como a professora Maria Lenk. E por que eu estou dizendo professora Maria Lenk? Porque professor é aquela pessoa que professa sua fé através da oratória e da sua obra. e ela é uma pessoa que se encaixa estritamente, perfeitamente nesse sinal. O CONFERF, o sistema CONFERF e os conselhos regionais se sentem muito valorizados de estar aqui presentes. E podem ter certeza de que essa integração da valorização do profissional de educação física com imagens iguais, essa agora do livro em homenagem à professora Maria Lenk, nós estaremos... ombreados a vocês, cumprindo aquilo que nós pudemos trabalhar junto. E a família da professora Maria Lenk. Nós só podemos dizer que vocês tenham bastante orgulho da Maria Lenk. É uma pessoa que, para quem conhece, para quem acompanha, para quem não lê, já mostra o quanto ela é. é uma pessoa que é conhecida como atleta e que fez muito mais do que como atleta, ainda que o atleta seja o Olimpo. Mas ela fez muito mais do que como professora, como pesquisadora, como cientista, do que também como atleta. E, por fim, tem uma coincidência. No ano em que a Maria Lenk é nomeada pelo então presidente Getúlio Vargas para a sua primeira função profissional, é o mesmo ano em que o governo Getúlio Vargas sanciona a primeira lei sobre esporte no Brasil, que é exatamente o ano de 1939. e o mais interessante é que, do mesmo jeito que o legado da Maria Lenk tem traspassado ao longo desses anos todos, o legado daquela legislação de 1939 ainda está presente hoje. O sistema Confiaf-CREPS é fruto de uma derivação daquela legislação de 1939. E, dessa forma, então, não só novamente agradecer, mas colocar o Conselho Federal de Educação Física e em nome também dos 21 Conselhos Regionais de Educação Física de braços abertos para que a gente possa divulgar o trabalho da professora Maria Lenk, mas de outras pessoas que nós, brasileiros, por algum motivo, e não interessa qual, ainda não damos a eles o devido valor. Talvez por vir de Minas Gerais e ter muito orgulho de ser mineiro, a gente sempre sabe da dificuldade de subir a montanha para poder enxergar o horizonte, mas enxerga um horizonte muito límpido e o horizonte que a professora Maria Lenk nos deixou é um horizonte, como dizem na linguagem do transporte aéreo, um céu de brigadeiro, ou seja, um horizonte da profissão. Muito obrigado em nome dos profissionais de Educação Física e depois de 47 anos de exercício profissional, muito obrigado em nome da Educação Física brasileira. Muito obrigada nosso querido Cláudio Bosch, presidente do Conselho Federal de Educação Física, ele que é responsável pela divulgação para todos os nossos profissionais da classe da Educação Física, então também o nosso muito obrigado de estar sendo essa entidade responsável pela divulgação, porque às vezes a obra, e o professor Lamartine e a Ana, eles têm muita essa preocupação da acessibilidade, de você distribuir gratuitamente para a promoção do conhecimento, e por isso que a maior parte é online, então por isso o CONFEF é muito importante, é um stakeholder muito importante para que a gente disponibilize e crie esse acesso. Eu entendo a importância dessa divulgação e assumo isso também como gestora do Museu do Esporte por termos na nossa editora esse conceito, o Museu do Esporte começou com uma plataforma virtual para fazer inúmeras galerias, presentidades esportivas e naturalmente ele virou uma editora porque não tem como você desassociar o conhecimento e a promoção do conhecimento, então assim como o CONFEF da divulgação, a gente também aqui no Museu tem essa responsabilidade quase que obrigação de fazer essa divulgação do conhecimento que é tão brilhantemente promovido pela Ana como organizadora dessa obra. E aí já falando sobre também esse contexto do Museu do Esporte e o nosso objetivo eu gostaria de dar a palavra passar a palavra para o nosso querido professor Lamartine da Costa que é curador geral do Museu do Esporte e que vai fazer essa ligação da produção do livro aos objetivos nossos aqui do Museu com respeito à memória do esporte e também da educação física no Brasil. Então professor Lamartine, é com o senhor. Nós estamos diante de uma obra que tem significados profissionais como nós já vimos, significados que é certamente uma das fontes originais da ciência do esporte no Brasil. Tem significados esportivos que são muito importantes e significados culturais e até sociais quando nós vemos o aspecto feminista das realizações da Maria Lenk. Enfim, é uma coletânea de situações que nós estamos vendo que é o fato de que estamos vendo as origens e que hoje sobressaem diversas circunstâncias daqueles que vivem o esporte. Como vimos hoje na cerimônia de abertura dos Jogos de Tóquio, o esforço que foi feito para realçar a igualdade entre gêneros. Então, eu acredito, tem que dar os devidos parabéns à organizadora da obra, o E-Museu, sem qualquer tendência a enfatizar demais a instituição, mas nós precisamos de caminhar nesse sentido. Acredito, não vou repetir o que o presidente Bosch falou, mas eu acho que se existe algum grupo social no Brasil que pode conduzir essas circunstâncias da melhor maneira possível de desenvolvimento social e cultural e esportivo e até científico, são essas medidas que nós estamos fazendo. É uma profissão que já tem quarta ou quinta do Brasil, tem mais de meio milhão de pessoas, que é já algo importante, 1.200 faculdades de educação física número 1 do mundo e a quarta produção científica na área de atividade física no mundo. Então, isso é muito importante. É muito importante, mas nós precisamos de uma base de sustentação. Essa base de sustentação é a memória e o conhecimento. Então, esse livro já é um ensaio de memória profissional de todas as dimensões que eu já citei, no sentido de criar o futuro da profissão ou de melhorar o futuro da profissão. E, nesse particular, é muito feliz a colocação do E-Museu, que está a serviço da preservação da memória do esporte do Brasil, da educação física do Brasil, das atividades físicas, recriação ativa, está a serviço disso, mas, ao mesmo tempo, pode ser uma base de sustentação do futuro da profissão, como a professora Bianca acaba de comentar. Vou aproveitar esse momento para chamar a atenção de uma situação que não estava no programa, mas eu me julgo na melhor posição possível para chamar a atenção de vocês, que tem um nome que devia estar aqui presente entre nós e que apenas aparece em memória. Um dos autores do livro chama-se Alfredo Gomes de Faria Júnior, que a maioria de vocês com certeza conhece. Ele faleceu durante a elaboração desse livro e eu quero registrar que ele fez uma coisa interessante que é para nós pensarmos o E-Museu deve cultivar isso e até o próprio Confefe. Muito interessante. Ele fez uma história do que aconteceu na Universidade Federal do Rio de Janeiro num escritório especial que foi organizado pela Maria Lenk que inovou o ensino da educação física e a criação de bases de sustentação da ciência do esporte dentro da universidade. Trouxeram pessoas de fora porque naquela época era um pouco complicado fazer desenvolvimento nas universidades. Estamos falando dos anos 60 e o Alfredo foi o grande autor em combinação com a professora Maria Lenk. Então, este autor que está no livro fez o período da vida dele nessa situação que passou a ser, portanto, um documento importante profissional para todos nós, para a história da universidade também. Ele desenvolveu essas propostas que a professora Ana já mencionou a respeito da Maria Lenk e ele finalmente estava presente na hora que várias pessoas que entraram na universidade naquele momento dos anos 60 e 70 que criaram o que nós vemos hoje, a profissão, o conhecimento, os cursos de pós-graduação, os laboratórios, a partir daquele momento que a universidade se envolveu, então nós tivemos um milagre que é hoje de uma profissão de educação física super organizada como nós vemos sobre as lentes do CONFEF e sobre as lentes das publicações que a gente pode falar. Outra homenagem, além da Maria Lenk, é justamente das pessoas que conviveram com ela e realizaram aquilo que ela propunha. Obrigado, senhora diretora, a palavra é sua. Obrigada, mestre querido, professor Lamartine da Costa, muita honra de ser também um dos autores dessa obra e certamente essa obra veio para criar um marco de identidade de como podemos fazer isso para outros atletas. Então, certamente a Ana, que é a organizadora, vai inspirar outros profissionais para também fazer esse mesmo modelo para prestigiar a memória de outros atletas. Então, realmente é um marco esse lançamento hoje. Bom, dando sequência, gostaria de chamar o nosso querido Fabiano Devidi, que também é autor dessa obra e só para vocês entenderem essa obra, para entender a importância do Fabiano. Essa obra, ela tem uma metodologia que ela é dividida em... Alguns autores fizeram a revisão de fontes, outros fizeram entrevistas ou exames de documentos, foram três metodologias, revisão de fontes com exames de documentos e propriamente entrevistas para saber acerca de Maria Lenk. E o Fabiano Devidi entrevistou nada mais, nada menos do que a própria Maria Lenk. Então, agora, chamo o Fabiano Devidi para se manifestar sobre o capítulo dele, com foco no significado da Maria para a natação, para o esporte e para a educação física. Por favor, Fabiano, o palco é seu. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos e a todas. É uma honra estar participando desse lançamento, dessa obra. E, assim, um prazer, mesmo que à distância, rever algumas pessoas que eu não vejo há muitos anos, como o professor Lamartini e a Ana Maria. O Dijan, eu encontro em algumas etapas aí do Master, o Valdir, às vezes, também, mas queria manifestar a honra de estar presente nesse lançamento hoje e falar um pouco sobre o significado, acho que o primeiro significado dessa obra. E aí, como alguém que está inserido em estudos na área de gênero, na educação física e no esporte, eu queria destacar a importância dessa obra estar sendo lançada numa edição de Jogos Olímpicos onde a gente percebe, não só nessa edição, mas já na anterior, uma quase igualdade percentual de homens e mulheres atletas representando a delegação brasileira e o que significava isso em 1932, quando Maria Lenk foi a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos Olímpicos modernos. Então, isso tem muito significado, muita coisa mudou ainda que a gente saiba que existem desigualdades no acesso das mulheres na gestão esportiva, na mídia esportiva, no treinamento de alto rendimento e em outras áreas de atuação da educação física. Mas, quando a gente pensa na inserção das mulheres enquanto atletas, a gente percebe como houve mudança da década de 30, quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, para a década atual e, sem dúvida, a gente tem que render homenagem à importância que a Maria Lenk desempenhou nesse processo de mudança. O que aconteceu na década de 30, especificamente em 1932, abriu portas para outras nadadoras na edição seguinte de Berlim e assim por diante, ao ponto de hoje a gente ter uma visibilidade bem maior da natação feminina em relação ao final do século passado. Principalmente com algumas nadadoras que foram divisoras de águas. Mas a gente está aqui para falar da Maria Lenk. Acho que a Ana sintetizou em termos gerais grandes conquistas e pioneirismos da Maria Lenk, tanto na natação quanto na gestão e no ensino da educação física. Eu não quero repetir. Queria falar um pouquinho do capítulo, porque quando a Ana me fez o convite e aí eu queria também fazer uma homenagem à Ana Miragaia pelo trabalho braçal de organizar essa obra, de fazer uma obra bilingue, de editar essa obra no formato em que ela está sendo oferecida hoje. Quem escreve sabe o trabalho que dá e é uma obra monumento, na minha opinião. Ela é muito importante para quem estuda história do esporte, para quem faz pesquisa na área de educação física, para quem se interessa pela natação, porque não é uma obra que tem uma leitura propriamente acadêmica, ela é acessível a diversos leitores e leitoras e pode ser utilizada para diversos fins, inclusive para formação em educação física, para formação superior. Mas queria destacar a importância também de registrar como memória a existência dessa mulher que foi tão pioneira, tão vanguardista de seu tempo. E contextualizar um pouquinho o capítulo, porque quando a Ana me convidou, falei, Ana, eu já publiquei a tese, já publiquei alguns artigos, eu escrevi sobre a Maria Leic. A minha ideia é a seguinte, eu tive a oportunidade de entrevistá-la em duas ocasiões por motivos diferentes, uma durante a minha dissertação de mestrado, quando eu fiz uma pesquisa sobre aspectos motivacionais da natação máster, de competição, e a entrevistei no Campeonato Brasileiro em Brasília, no 26º Campeonato Brasileiro em 1998, no DFER em Brasília. E ali eu fiz uma entrevista investigando os motivos que faziam se manter ativa no esporte e, posteriormente, fiz uma tese na área de história das mulheres no esporte, especificamente na natação, em que tive a oportunidade de ser recebido pela Maria na casa dela, aqui no Rio de Janeiro, em duas ocasiões, porque era uma entrevista em profundidade, que levou cerca de quatro ou cinco horas, a gente fez em dois momentos, em dias diferentes. E aí eu sugeri à Ana que eu compartilhasse a transcrição dessa entrevista, porque ela fala da infância, da inserção no esporte, da ida aos Jogos Olímpicos de Los Angeles em Berlim, da natação feminina, do papel das mulheres no esporte, do ser mãe, do ser atleta, do ser dirigente, e das mulheres no esporte hoje, a abordagem, a visão dela sobre a participação das mulheres no esporte hoje. Então eu faço uma breve introdução no capítulo, apresento essa entrevista transcrita e faço algumas considerações finais. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela natação, tomei ciência da existência da Maria Lenk quando eu tinha 12 anos e nadei na minha primeira travessia no Rio de Janeiro, que eu acho que o Dijanador também, que foi o terceiro desafio Samoa de natação, e a Maria Lenk era a mulher mais idosa daquela travessia, e ali com 12 anos eu a descobri e não imaginava que ia ser um professor de educação física no futuro, quiçá pesquisador que fosse investigar algumas questões que me fariam reencontrá-la de alguma maneira, e poder produzir conhecimento sobre a história de vida dela. Então o capítulo é uma homenagem, porque apresenta a evidência oral de alguém que viveu uma época e que fala do lugar de atleta, mas também de mulher, de professora, de dirigente, de uma série de outros papéis que ela assumiu de maneira pioneira e que foram importantes para abrir portas para outras mulheres ali na sequência. muito obrigado, Ana e Lamartine pelo convite e parabéns ao EAMuseu e a todos que estão aqui reunidos e também acompanhando essa live. Fabiano, Fabiano, que inspiração, que privilégio você teve de estar com Maria Lenk, nossa, que incrível, então corre lá, faz o download de todo mundo que está assistindo a gente aí e vê o capítulo do Fabiano para você ter a memória oral de Maria Lenk. Então, certamente, Maria Lenk inspirou o movimento da inserção das mulheres nos jogos e hoje a gente tem 49%, então, certamente, quem sabe em 2024 a gente vai passar os 50% ou pelo menos equilibrar, né, gente? Mas, pô, esse 49%, então, bom, dando sequência, a gente já passou do nosso momento, vou pedir só para que a gente faça um pouquinho mais de rapidez, para que a gente tenha também um momento de perguntas e respostas do público, tá bom? Nessa sequência, eu vou convidar aqui o nosso ilustríssimo querido sobrinho de Maria Lenk, querido Francisco Silva Júnior, que eu tive a honra, né, e o privilégio de conhecer há um tempo atrás, também pelo Imuseu do Esporte, né, quando a gente teve o privilégio de entregar para o Arquivo Nacional, como uma forma de memória, né, de preservação da memória da Maria, todo o acervo de família, né, e de Maria Lenk, para que o acervo, o Arquivo Nacional digitalizasse esse acervo e tornasse público futuramente. Então, isso também é uma ação, né, nossa aqui do Imuseu do Esporte, de ser uma catalisadora e de ser facilitadora para que, então, a gente consiga preservar a memória do Esporte Nacional e a gente viveu isso, Silva Júnior, com a Maria Lenk, com o Arquivo Nacional. Então, gostaria de chamar, né, Silva Júnior para falar sobre a Maria e as realizações em geral e as relações familiares. Por favor, Silva Júnior, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Eu gostaria de agradecer o convite, que muito me honra, principalmente, partindo das pessoas que estão aqui presentes na nossa live. E eu quero aproveitar o gancho aí do professor Fabiano David, que entrevistou a Maria Lenk, para ver a importância desse tipo de documento, que hoje é muito comum, que são os podcasts, que são efetuados com diversas personalidades, colocando opiniões, colocando a história das suas atividades para o público, de maneira geral, e eternizando na internet. Então, o que o professor Fabiano David fez na realidade foi eternizar, com a sua entrevista e pessoalmente com a Maria Lenk, uma fase da história do Brasil, do esporte brasileiro, e colocado, hoje em dia, através da maravilha da internet, para todos os usuários possíveis. Então, eu agradeço em nome da família, Fabiano, eu acho que esse instrumento é um instrumento fundamental, apesar de eu já ser idosinho, eu não sou tão jurássico a ponto que eu não possa admirar essas coisas tecnológicas, e elas são de grande importância. Mas, falando da Maria Lenk, é evidente que fazer parte de uma família como dos Lenk, apesar de eu não ter o nome Lenk no meu sobrenome, que o meu pai, como bom machista nordestino, não colocou o nome Lenk nos seus filhos. Mas eu sou filho de Siglinde, irmã de Maria, e que participou dessa época de pioneirismo fantástico, final da década de 20, com a década de 30, desse esforço do Brasil, do país, da mulher ser inserida no contexto. Então, tem toda uma história que andei passando os olhos rapidamente pelos textos da Ana Miragaia a respeito do empoderamento da mulher. Eu quero dizer que esse termo é muito presente hoje, de empoderamento, mas Maria Lenk já praticava isso. Mas Maria Lenk tinha uma coisa que eu quero enfatizar, ela tinha uma família de bases sólidas, uma família de migantes, exótica, que vieram da Alemanha. Meu avô veio em 1907, depois ele veio com a primeira mulher, ficou viúvo, ela morreu aqui no Brasil, depois, em 12, trouxe a minha avó, e em 15, eles tiveram gêmeos, Maria e Rerta, que morreu dois anos depois. Enfim, mas a base familiar, eu quero enfatizar, que foi importantíssima, porque os pais, o meu avô Paulo e a minha avó Rosa, enfatizavam na educação princípios que são tão importantes, e que eu estou fazendo questão de frisar isso, porque hoje há uma desvalorização da família que eu acho inaceitável. entendeu? Então, o fato da Maria Lenk ter nascido em uma família dessa, ela reforçou aqueles princípios que ela carregou pela vida inteira, que são fundamentais. Então, ela foi uma mulher triunfante graças à base de educação que teve em casa, principalmente da minha avó. Minha avó era uma enfermeira na época, ela era chefe das enfermeiras do hospital da Cruz Vermelha de Leipzig, e largou tudo para vir para o Brasil e vir ao encontro do meu avô e formar uma família. Então, era um desejo que ela tinha e assim foi feito. E essa base familiar que ela avancou com a Maria Lenk pela vida inteira e fez com que ela fosse, sobretudo, uma mulher independente, o lema dela, eu até já falei com a Bianca, era independência ou morte, acho que a Ana Miragaia também sabe disso, enquanto ela sobrevivesse, ela teria que ser independente, entendeu? E o dia que ela perdesse a independência, qualquer independência que fosse, ela queria partir. Então, as coisas aconteceram dessa maneira. E também enfatizar a mulher corajosa que ela foi. Se nós lermos os textos da Ana Miragaia, nós vamos ver como era difícil a situação da mulher, a inserção da mulher nas décadas de 20, de 30, de 10, enfim, ele foi tudo conquistado com muito sangue, só e lágrimas, como o Joshua falou, da batalha da Inglaterra, foi assim. As coisas para a Maria Lenk não foram fáceis. Ela enfrentou muito preconceito, depois de formar professora de educação física, ela foi para o interior de São Paulo, foi lecionar, sofreu uma pressão das freiras que eram as donas do colégio, porque ela usava maiô, e isso era quase que proibido naquele meio em São Paulo, e assim foi, enfrentando as adversidades, enfrentando, ela foi a única mulher de uma delegação, de um navio, aí em 32 para Los Angeles, porque os meus avós colocaram na educação dela a independência, a correção, a maneira de ser, então essas coisas todas levaram os meus avós, esses princípios, a ter confiança na Maria, de liberá-la para a viagem, no meio de tantos homens, de se impor e manter o respeito, e isso tudo ela fez, e foi conquistando graças ao talento também, ela quando começou a nadar, o técnico dela viu nela talento, porque sem talento a gente não adianta a gente insistir que a gente não vai muito longe, que o Digon, o nosso bom Djam Madruga e o Valdir, que foram nadadores talentosíssimos com quem eu convivi, principalmente o Valdir, que foi jogador de pala aquática, e aí a carreira toda dela foi assim, enfrentando as adversidades, sobretudo com coragem, e eu digo isso porque eu vejo nas mulheres de hoje mulheres corajosas, como a Ana Miragaia, de enfrentar um desafio de fazer um livro desse tipo, tem dois anos que ela está lutando para que esse livro saia e se organize, cinco anos, ela está me apontando lá cinco anos, mas de dois anos para cá ela está tentando lançar o livro e aí entrou a crise da Covid em uma série de circunstâncias, eu até nem achei que esse livro fosse lançado agora, aí me surpreendi com o convite na semana passada e saiu. Então, essa característica de ter coragem foi uma das características da Ana, que eu vejo também na Bianca, a Bianca quando me procurou há dois anos e meio atrás, ou três anos atrás, lá no campo dos Afonso, na Universidade da Força Aérea que eu estava trabalhando, para cuidar da obra da Maria e da minha mãe, na realidade, a obra que foi entregue lá para o... Arquivo. Arquivo Nacional. Como é que é o nome da organização? O Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional foi uma obra que a minha avó juntou com todo o esforço durante mais de dez anos, e foi uma obra fabulosa, com 23 volumes de arquivos que foram vistoriados pelo pessoal do Arquivo Nacional e ficaram surpresos como é que alguém naquela época tinha condições de fazer uma obra daquela natureza, e aceitaram no Arquivo Nacional a obra das irmãs Lenk, com ênfase para a história da Maria Lenk, que foi, sem dúvida, a maior nadadora do seu tempo, uma nadadora brasileira. Eu quero dizer aqui também, que as pessoas não sabem, que o primeiro recordista mundial do Brasil não foi um homem, foi uma mulher, foi Maria, com os dois recordes mundiais que ela bateu em 1939. e depois, em 1942, em dezembro de 1941, em janeiro de 1942, quando ela fez uma expulsão aos Estados Unidos, estalaram os registros do Arquivo Nacional de extratos de jornais, ela bateu seis recordes mundiais nos Estados Unidos, enfrentando nadadoras que tinham sido campeãs olímpicas em Belém, recordistas mundiais, e ganhou todas as 12 provas que ela participou nos Estados Unidos. para ver... Silva Júnior, dá para ver o BDO, ó, o brilho dos olhos quando você fala da sua tímida. Eu não vou... Exatamente. Eu vou contar Vamos deixar esses detalhes também, porque a gente quer escutar tudo, mas depois que os outros três falarem, porque aí a gente vai entrando nesses detalhes que a gente quer escutar. Enfatizar isso, porque poucas pessoas sabem. Isso é uma oportunidade. Então, eu teria muitas coisas para falar sobre Maria, da relação de família. Maria enfrentou dificuldades, ela separou-se cedo também, na década de 40, entendeu? Então, ela conseguiu superar... Mas não pode falar tudo aqui porque tem que ler o seu capítulo. As pessoas têm que ler o seu capítulo, não pode falar tudo aqui. Tá bom? Então, olha, eu quero agradecer principalmente o esforço de algumas pessoas aqui, como o Lamartine, a professora Ana Milagaya, a você, Bianca, por ter me procurado procurado e ter ajudado na salvação desses documentos históricos que fazem parte da história do esporte brasileiro e da história da educação física, sobretudo, e do país. Estão lá, salvos, no Arquivo Nacional. Agora, o que a gente tem que fazer é um trabalho enorme de que vai durar muito tempo pesquisadores verem o que está lá dentro. De continuar o trabalho da Ana, de trazer aqueles documentos do arquivo digitalizados, inclusive, para dar acesso ao Imuseu, criar... Eu agradeço da família da Maria Lenk, dos dois netos que estão nos Estados Unidos, os filhos, infelizmente, já faleceram. essa obra magnífica sobre a vida dela. E peço às pessoas que leiam e vejam realmente quem foi Maria Lenk. Muito obrigada, Silva Júnior. Realmente, é muito inspirado ver a sua emoção ao falar da sua tia, Maria Lenk. Bom, nós temos cinco minutos para terminar e temos três pessoas para falar. Então, gostaria de... pedir que... A gente precisa escutar essas queridas pessoas. A gente vai voltar com a Lamartine agora, que vai descrever, falar um pouquinho sobre, como autor do livro, descrever a vida da Maria como cientista pioneira do esporte e da educação física. Então, mestre, por favor, o palco é seu. Muito resumidamente, como eu disse antes, uma das bases centrais dos livros é a história da ciência do esporte do Brasil, que foi um passado que a Maria Lenk construiu e que agora nós todos vamos viver para o futuro do esporte no Brasil e no mundo. Então, isso é muito importante que esse livro passe a ser básico para a formação e para a cultura brasileira. os meus dois capítulos contextualizaram o que a Maria Lenk fez com relação ao desenvolvimento da ciência do esporte, citando as pessoas, os acontecimentos, os incidentes, as publicações, principalmente as inovações, como a nossa coordenadora, a nossa coordenadora da obra falou, organizadora da obra, ela foi uma grande inovadora e isso também ajudou o desenvolvimento da ciência do esporte no Brasil. Eu ficaria por aqui dando mais espaço aos nossos convidados especiais. Obrigada, mestre. Você que sempre inspira a todos nós, certamente foi um grande inspirador da nossa querida organizadora Ana Maria Miragaia para construir essa obra. Bom, como o senhor mesmo falou, agora é o momento dos convidados especiais. E agora a gente vai chamar aquele que foi aluno de Maria Lenk e monitor de Maria Lenk e que é professor adjunto da Escola de Educação Física da UFRJ para contar um pouquinho, para abordar o perfil da Maria Lenk e as suas realizações lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Waldir Mendes, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todas e para mim é uma honra muito grande estar aqui e agradeço o convite estar perto de vocês e pessoas queridas com quem eu convivi tanto e eu quero antes de falar e vou ser rápido agradecer muito a fala da professora Ana Miragaia nisso, porque ela encarnou a Maria Lenk ali falando com aquele cabelinho branco dela. Me lembrei dos últimos contatos que eu tive com Maria nas nossas viagens para as competições de Mastra, a gente sempre viajava junto, ela fazia a questão de viajar comigo e ficar no mesmo hotel que eu e a gente ficava junto o tempo inteiro nas competições, no almoço e tudo, então convivi muito. Falar da Maria na Universidade, o livro fala muita coisa e é muito interessante, mas eu acho que a professora Maria Lenk enfrentou um momento da Universidade de muita ebulição no país, porque ela entrou como diretora na UFRJ, na Escola de Educação Física, em 1968, justamente no momento que nós estávamos passando uma reforma universitária, com a mudança das cátedras para os departamentos, a universidade se departamentalizou naquele momento, então foi um momento de muita ebulição e o grande feito da Maria Lenk naquele momento, se eu posso resumir, foi justamente conseguir transferir a Escola de Educação Física da Pré-Vermelha, que possuía instalações muito precárias, muito difíceis, porque ocupavam instalações do antigo hospício, que hoje é o campus da Pré-Vermelha, uma parte dele, e conseguiu construir instalações, as maiores instalações da América Latina para um curso de Educação Física. A nossa escola, até hoje, ocupa um espaço imenso e, paralelo a isso, ela trouxe a Educação Física para todos os universitários. Então, e nisso, o fato de fazer isso parece uma coisa que qualquer um pode fazer, não, isso foi uma obra hercúlea, porque ela encontrou barreiras incríveis para conseguir levar a Escola de Educação Física para o Fundão. E eu estou falando com propriedade porque a minha turma foi a primeira turma que iniciou com aulas no Fundão e nós não tínhamos instalações ainda, a não ser a pista do eletismo que vocês colocaram no livro lá, a foto dela. Maria conseguiu recursos para fazer a pista do eletismo, algumas quadras e a primeira turma que foi para lá foi justamente a minha turma. E eu vi o quanto os professores falavam e reclamavam da professora Maria Lenk por obrigá-los ao fundão da aula. Então, eu quero dizer que essa obra é uma obra maravilhosa, eu já folhei, eu começo a ver a obra, eu não paro mais, porque eu vivi com ela há muito tempo, convivi com ela há muito tempo e é muito emocionante ver aquilo tudo materializado. Vocês estão de parabéns, Ana Miragai, todos os autores e eu me sinto aqui muito feliz e emocionado nesse momento. Muito obrigado. Nosso querido Valdir, é nós que agradecemos, foi meu professor na UFRJ, olha que privilégio e é certamente Maria, impactou a vida de todos que passaram pela vida dela. E agora, gostaria de, antes de chamar nosso medalhista olímpico de Jamadruga, quero dizer que se você, assim como o Valdir, já fez o download, avisa para várias outras pessoas que também pode acessar o emuseudosportes.com.br para fazer o download dessa obra, porque já está liberado no portal essa obra que é organizada pela Ana Maria Miragai. Tá bom? Então agora a gente vai chamar o nosso querido atleta da natação brasileira e medalhista olímpico, ele que está fazendo aniversário, não ele, mas a medalha olímpica dele de Moscou de 1980. É! 41 anos, gente, essa medalha de 1980 comemorando hoje. Olha só a live que foi programada coincidentemente comemorando os 41 anos da medalha Livro de Maria Alente sendo lançado com a abertura dos Jogos Olímpicos. Djamadruga, é com você o palco, por favor, fale sobre a liderança da Maria na natação brasileira e na criação dessa modalidade máster também, né? Por favor, Djamadruga. Bacana, boa tarde, Bianca, é um prazer estar com você, você que é uma querida companheira de luta, de nos ajudar no movimento máster, está conosco através do E-Museu e de outras atividades que eu não vou nem enumerar aqui, você é admirável, né? A partir da professora Ana Miragaia também pelo trabalho espetacular que vocês fizeram com o livro da Maria Lenk, pela pesquisa, pelo esforço, vocês são guerreiras e fantásticas, né? E a saudar o professor Cláudio Bosch também do meu Conselho Federal de Educação Física, eu como professor, profissional de Educação Física, saudar o Valdir Mendes Júnior, grande Valdir, nosso companheiro, fundador, criador, iniciador do máster, você é espetacular, admirável, e da minha universidade, porque a Federal é a universidade que eu tive o meu diploma reconhecido, né? Queria saudar o professor Lamartini também, também, de tudo que você puder falar de esporte, atividade física, a referência ao Lamartini, Lamartini, eu já conheço há décadas, onde a gente tenta fazer alguma coisa com esporte, atividade física, o Lamartini aparece, ele é o coringa da ciência do esporte e da atividade física no Brasil, Gilma Júnior, Chicão, meu amigo, companheiro, que a gente se encontra aí sempre, falando de Maria Lenk, que está no nosso coração, queria te saudar também, dizer do prazer estar com você, Chicão, Fabiano Devide, nosso companheiro máster, que nos encontramos aí nas competições de natação, e agora, parabéns aí pelo excelente trabalho que você está fazendo com a Maria Lenk, é um prazer estar aqui com você, vamos ver se a gente se encontra aí, amanhã tem competição máster lá no Vasco da Gama, não sei se você vai, mas eu estarei lá, assim, gente, falar de Maria Lenk não dá, eu não vou conseguir falar muito aqui, eu recomendo que vejam o livro, está tudo no livro, é espetacular, mas eu vou tentar contar três historinhas curtas se eu conseguir sobre Maria Lenk, que tiveram na minha vida uma influência significativa, eu como nadador, quando pequeno, já tinha ouvido falar de Maria Lenk, da mesma forma que eu tinha ouvido falar de Tetsuo Okamoto, de Manuel dos Santos, de Silvio Fiolo, Maria Lenk estava assim quando eu era criança, lá atrás como um dos grandes ícones e nomes da natação brasileira, mas aí eu fui para os Estados Unidos e fui estudar na Universidade Indiana, e lá em Indiana, com os meus 18 anos, quando eu cheguei em Indiana, Doc Kalsman, que era o treinador e os ícones da natação mundial, talvez o maior cientista da natação do mundo em todos os tempos, disse assim para mim, olha, você conhece a Maria Lenk? Aí eu disse assim, caramba, eu já vi a Maria Lenk em algumas oportunidades, Doc, mas não conheço bem. Pois bem, ela fez uma revolução na natação mundial, ela mudou a forma de nós nadarmos, essa foi a primeira vez que a Maria Lenk me impactou de uma forma bastante significativa. depois queria dizer sobre quando eu voltei aqui para o Brasil, depois de me formar, e a gente começou a trabalhar um pouquinho a política da natação brasileira, e houve um momento que a gente tentou mudar a natação brasileira e conseguimos fazer uma revolução, tirar então o presidente da confederação e adivinha quem foi chamada como interventora para assumir a natação brasileira, Maria Lenk. E aí foi a primeira vez que eu pude lidar pessoalmente com a Maria Lenk. Então, teve aí uma faceta política muito fundamental, importante da Maria Lenk que poucas pessoas conhecem. Ela foi presidente e interventora da antiga CBN na época. E ela foi espetacular, agiu com correção, funcionou bem, fez tudo o que tinha que falar. Então, foi uma segunda oportunidade que eu tive de, assim, pessoalmente interagir com a Maria Lenk. Gostei muito, fiquei admirado com a lisura dela, com a educação, com o nível de conhecimento. Então, essa foi a Maria Lenk política. E, mais à frente, eu pude lidar com a Maria Lenk nadadora, ídola, que foi a nossa grande ídola da natação, máster, e a gente ia para as competições como o Valdir, o David, enfim, todos nós olhávamos para a Maria Lenk nadar assim babando, querendo dizer que nós vamos chegar naquela idade avançada da Maria Lenk com a saúde e com a vitalidade que ela apresentava e demonstrava. Eu me lembro de uma competição que eu vi a Maria Lenk nadar em Niterói, e o que me impressionou era, ela, com mais de 90 anos, a vitalidade que ela nadou em 50 metros livres, o giro de braço, a velocidade, a força, a pujança dela. Então, Maria Lenk foi a nossa grande ídola. e no ano que a professora faleceu, eu tenho essa última história para contar. Eu, na minha academia, fazia uma homenagem a todos os medalhistas olímpicos, os grandes nadadores de todos os tempos, e a gente botava as mãos da fama dos nadadores lá numa placa de cimento para fazer uma exposição. E eu combinei com a professora que eu queria muito que ela fosse lá para ser homenageada, para colocar a mão dela, e foi exatamente, eu me lembro que era uma competição que a gente ia fazer isso numa competição depois que ela competisse lá no Miésimo, que ela ia sair do Miésimo em Campo Grande e ia parar na minha academia no recreio e nós íamos fazer a homenagem. Aí a professora me ligou dizendo que não ia participar da competição porque ela não estava se sentindo bem, enfim, não ia, enfim, a gente disse, não, professora, fique tranquilo que a gente vai adiar isso aí. Aí, infelizmente, a professora faleceu um pouco tempo depois, ela não foi, acabei não podendo prestar sua homenagem a ela, uma frustração muito grande. Eu até brinquei que falei com o Chicão, Chicão, puxa, que pena, a gente perdeu aí uma oportunidade de ouro. Mas a Maria Lenk, ela está no nosso coração, todo mundo que é natação sabe da Maria Lenk, porque a gente treina, compete no Parque Aquático Maria Lenk, que é a maior piscina, maior parque aquático e maior ponto de convergência da natação no Brasil, é onde está o Centro de Treinamento da Natação Brasileira, que é o Centro de Treinamento do COBE, e é no Parque Aquático Maria Lenk. A maior competição do Brasil de natação é o Troféu Maria Lenk, que todo ano, no mês de abril, a gente vai lá participar e competir no Troféu Maria Lenk. Então, a Maria Lenk faz parte já da nossa realidade. Eu puxei rapidamente aqui no computador para finalizar o ranking mundial da FINA, da Federação Internacional de Natação. Aí fui lá na categoria Master, busquei o ranking dos dez melhores, das dez melhores performances do mundo em todos os tempos, Master. E a Maria Lenk, aqui por alto, ela figura em pelo menos cinco deles. Até hoje, a Maria Lenk ainda está no ranking mundial das dez melhores performances de todos os tempos em provas. está perto da prova de costas, está perto da prova de peito. E na prova que mais me chama a atenção aqui é a minha prova, os oitocentos metros livres, em que a Maria Lenk está lá com vinte e três minutos, um segundo e doze centenas. Então, eu termino aqui rendendo a minha homenagem à grande professora Maria Lenk. Agradeço a vocês por estarem prestando essa homenagem a ela e recomendar a todo mundo que busque o livro. O livro vai contar tudo que a gente não pôde contar aqui. Eu acho que um livro, gente, não é suficiente, não. Provavelmente vem o segundo volume. Abraço a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de homenagear esse grande nome que é a Maria Lenk, nossa ídola maior. Dijan, você também é o nosso ídolo inspirador, querido. Muito obrigada pela sua presença aqui. Um ídolo falando de outro ídolo. Nossa, é muito prestígio. como o Dijan falou, se você não fez o download, faz o download lá no emuseudosportes.com.br e o livro é acessível, gratuito para vocês, para qualquer pessoa. Bom, nós já passamos bastante tempo do horário, nós não temos perguntas específicas do chat, então eu gostaria, para encerrar, convidar a professora Martini e a Ana Miragai se tem alguma pergunta específica, rapidamente, resumidamente, para fazer para os participantes da live, para depois a gente proceder aos encerramentos. Eu tenho uma pergunta. Ana, por favor. Não é uma pergunta, mas é um pedido para o professor Lamartini falar um pouquinho do acordo Brasil-Alemanha, que ele testemunhou e está lá no livro dele. É espetacular. Por favor, mestre. O livro faz grandes revelações, como nós já comentamos aqui. E provavelmente a maior é o acordo Brasil-Alemanha, que, curiosamente, se perdeu na memória. Se esse livro não fosse feito, não sei exatamente como lidar com essa situação. A professora Maria Lenk foi a representante do Brasil nas conversações com o governo da Alemanha. Naquela época, era a República Democrática Alemanha? Era a Alemanha ocidental. Naquela época, havia a DDR, que era o lado comunista da Alemanha. O Brasil fez um acordo de cooperação e os alemães. E os alemães resolveram dar prioridade absoluta a esse acordo. Naquela época, eu tinha uma convivência com a professora Maria Lenk, tendo em vista o escritório que ela montou e que colocou o Faria Júnior como dirigente maior. Eu frequentava esse escritório. Então, ela me pegou porque eu estava fazendo um levantamento de dados sobre a situação do esporte brasileiro, que foi um diagnóstico publicado em 1971. E, a partir dali, então, eu fiz um acompanhamento dela, que ela trabalhava com várias pessoas que eram voluntárias. Ela não estava muito preocupada com departementização da universidade. Ela pegava as pessoas e rendessem alguma coisa, seja da universidade ou fora dela. muito bem. Então, houve um acompanhamento e, na produção do livro, foi possível levantar o que aconteceu com esse acordo, que, no início, foi um acordo com qualquer outro feito entre dois governos. Mas, como eles deram prioridade absoluta, o que aconteceu? Os alemães mandaram de 1972 a 1982, dez anos, portanto, 80, 80, 80, 80 especialistas alemãs em várias áreas, doutores, porque o objetivo era dar um impulso na ciência do esporte, baseado não somente de passagem de conhecimento, mas da criação de laboratórios, por exemplo, e de organização de publicações. Houve publicações em alemão e publicações em português. O impacto disso é impressionante. Muito do que se faz hoje em dia e muita gente que nós conhecemos estar dentro desse acordo. Aliás, é uma geração que já está desaparecendo, mas ela que foi a primeira, foi a primeira realmente formada no Brasil. Essa pergunta merece um comentário, se a Ana me permite dizer, que, para mim, é muito importante e que, certamente, o presidente do CONFEF entenderá, porque ele também percorre a história da educação física no Brasil. A Maria Lenk, desde 1941, 1942, ela tinha uma perspectiva internacionalizada do conhecimento do esporte, totalmente internacionalizada. Mas, quando ela se voltava para o lado brasileiro da formação, ela sempre propunha a autonomia científica, autonomia na pesquisa que pudesse ser realizada no Brasil. Então, na verdade, ela conseguiu sucesso, porque a geração que foi criada nesses anos, da metade da década de 60 até o final da década de 70, quando se criaram os laboratórios e os cursos naquela época apenas mestrados. Depois é que os doutorados vieram. Mas os laboratórios e os mestrados foram criados ali, inclusive, com dois pontos muito importantes, o primeiro na USP e o segundo na Universidade Federal de Minas Gerais. Esses dois pontos tornaram-se os polos da ciência do esporte do Brasil, sendo que em Minas, em Belo Horizonte, já havia uma tradição de laboratório até antecipadamente, mas que foi incorporado nisso tudo e também criou uma geração e um curso de educação física que até hoje é um dos melhores do país. Isso também aconteceu com a USP, que é o melhor curso acadêmico até hoje estabelecido no Brasil. Então, essa autonomia na pesquisa é uma coisa que se fala muito hoje, é uma coisa muito atual e, no entanto, estava na cabeça dela, ela envolvia as pessoas nesse sentido. Ela mesma serviu de exemplo para que fosse criada. Então, somando o que aconteceu com o acordo Brasil-Alemanha e mais a autonomia na pesquisa como foi feita naquela época, nós temos, então, o grande impulso que houve na educação física que criou a situação atual. Isso é muito importante porque sempre houve críticas à Maria Alegre também. Ela era uma personalidade que sempre teve muitos elogios e muitas críticas. e o livro procura ter um capítulo, inclusive, que fala muito nessa situação, até mesmo pela personalidade dela, mas essa personalidade implicava num espírito nacionalista funcional e um espírito nacionalista que nós precisávamos naquele momento e que realmente foi criado. Então, esse livro é um marco, é um marco no sentido de chamar a atenção dos profissionais brasileiros da necessidade de nós termos as nossas próprias condições de pesquisa e não cópia como era antes. Ela tinha pavor de cópia, ela tinha pavor de cópia e ficava em cima do pessoal para que criassem suas próprias alternativas. Isso talvez seja um dos pontos altos da vida da Maria Leic do ponto de vista de patriotismo, que é uma coisa curiosa, que talvez muitos pensam, não, ela é filha de emigrantes, como Silvia Júnior já comentou, nada disso, ela tinha uma personalidade patriota e, portanto, deu certo desse ponto de vista, não foi somente ela, apareceram muitos jovens daquela época que criaram a pesquisa do Brasil. os alemães fizeram um serviço excepcional, eles trouxeram os conhecimentos deles, dividiram com os atuais, não ocuparam o espaço e nem forçaram cópias. Então, nós somos produto disso até hoje, temos que aplaudir o que aconteceu naquele momento que foi uma ação liderada pela Maria Leic. Não sei se a Ana está satisfeita com a resposta, o Silvia Júnior está levantando, a Bianca vai dar a palavra dele, ele já falou. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa, a gente tem alguns participantes da live que vão ter um compromisso e vão precisar sair, então a gente vai precisar encerrar, certamente a gente pode marcar inclusive um café virtual no Museu do Esporte para depois a gente falar mais sobre isso, mas infelizmente a gente vai ter que fechar a live agora por conta de alguns participantes que vão ter que sair por um compromisso e eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e vou fazer uma menção aqui, honrosa olímpica, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, então, a partir de agora está lançado o livro de Maria Lenk no portal, queremos agradecer a presença do presidente do CONFEF, Cláudio Bosch, a organizadora do livro Ana Maria Miragaia, nosso querido curador do Museu, Lamartine da Costa, professor da UF Fabiano De Vidi, autor do livro, sobrinho de Maria Lenk e Francisco Silva Júnior, os nossos convidados especiais de Jamadruga e Vildir Mendes e dizer para vocês que essa é uma realização do evento, do CONFEF e do Museu do Esporte e só falar, perguntar se Cláudio Bosch gostaria de fazer algumas palavras finais para a gente encerrar aqui. Obrigado e eu me atrevo a falar nas palavras finais porque eu sou produto do que o professor Lamartine acabou de dizer. Eu entrei para o FMG em 1972 e formei em 1974 e além do que ele disse da presença da professora Maria Lenk nessa implantação da atividade científica, foi por causa do acordo Brasil-Alemanha que posteriormente o Ministério da Educação estabeleceu a subsecretaria de Esporte para todos e num projeto que o professor Lamartine era o grande mentor e filósofo é que pôde ser semeado, é que pôde ser lançado as sementes do que hoje a nível pioneiro no mundo é o sistema CONFEF-CREF. Esse é mais um legado, é mais uma parte daquela do trabalho que a professora Maria Lenk fez e que continua fazendo até hoje. Os quase 600 mil profissionais agradecem ao E-Museu a possibilidade de mostrar ao mundo o que é a professora de educação física Maria Lenk e o agradecimento muito sentimental as palavras do Jean Maduga pelo Conselho Federal do Casal Física. Muito obrigado, Jean. Da maneira como você colocou, a gente nota que é a maneira do carinho, do afeto e do respeito. É esse o carinho, o afeto e o respeito que nós todos temos pela professora Maria Lenk. Muito obrigado e parabéns ao E-Museu. Tem que abrir o microfone. Obrigada, presidente do CONFEF Cláudio Bosch. Então, só para lembrar que essa gravação da live estará disponível no YouTube do Museu do Esporte. Vocês poderão assistir e também podem compartilhar através do Facebook do Museu do Esporte porque a live já foi transmitida. Tá bom? Então, só para agradecer e mencionar novamente a realização do evento de lançamento do livro CONFEF e Museu do Esporte. Visitem o site do CONFEF, visitem o site do Museu do Esporte e façam download do livro da Maria Lenk que a gente acabou de lançar, Atleta, Educadora e Cientista, a Primeira Heroína Olímpica do Brasil. Muito boa noite a todos. Parabéns a todos pela participação e agora a gente dá encerrada aqui a nossa live. Um beijo no coração de vocês. Parabéns a todos. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Até logo. Tchau. Boa noite. Até logo. Obrigado. Tchau. Até logo. Tchau.